Olá, Suzane! Desculpa só responder agora a tua mensagem. Olha, na aula desta semana, vimos um trecho de um filme que se chama Capitães de Abril. Depois, fizemos uma aula de conversação com o tema O que é para mim a liberdade. Para trabalho de casa, temos umas perguntas sobre o trecho do filme e uma instrução para fazer um cravo de papel. Envio-te os ficheiros por e-mail. Beijinhos e até para a semana. Tchau!